Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você vai fazer o seu celular se transformar no seu controle remoto, beleza? De repente aí o seu controle ficou com um problema, seu filho quebrou seu controle remoto, ou tá com a bateria ruim, ou vice-versa, seja lá o que for o seu problema, você vai conseguir usar aqui ó, você vai conseguir usar o seu celular como controle remoto, tá? Ó, tô mudando aqui de canal, como vocês podem ver, tá? Então é simples, tá? Eu vou deixar aqui o link do aplicativo, tá? No Play Store, né? Pra você conseguir baixar, e é muito fácil. Fez a instalação aí do seu aplicativo, você vai vir nesses três pontinhos aqui, e vai vir aqui ó, pra conectar a TV. Automaticamente ele vai conectar, e vai aparecer aqui em cima, conectado. E aí você já vai conseguir utilizar. O que que acontece? Pra você conseguir usar ele 100%, vamos supor, você desligou a sua TV, tá? Você não vai conseguir usar aqui o controle pelo seu celular, você vai ter que ligar a tua TV, se o teu controle estiver com algum problema, você vai ligar a tua TV, aqui tá? E você vai controlar pelo teu celular, simples. É dessa forma que funciona, ok? Então, vou deixar o link aí, espero ter te ajudado, se esse vídeo serviu pra ti. Deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.